Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta quarta-feira. Estudo destaca potencial do chat GPT como ferramenta para a previsão do mercado de ações. Pesquisadores da Universidade da Flórida fizeram o sistema avaliar o sentimento, positivo, negativo ou neutro, de manchetes de notícias e o desempenho histórico das ações estudadas, descobrindo correlações estatisticamente significativas. O chat GPT foi o único modelo que apresentou resultados positivos, o que pode ser atribuído a sua capacidade de compreender nuances e sutilezas nas notícias. As informações são do site The Register. Intel descontinua a linha de chips para mineração de moedas digitais apenas um ano após seu lançamento. A série de ASICs Bloxcalia havia sido projetada para permitir o processamento de RAS de blockchain com maior eficiência energética. As informações são do site Tons Hardware. Mozilla Firefox está trabalhando em novo recurso para rejeitar banners de cookies automaticamente. O cookie banner Reduction, disponível na versão de testes Nitri, automatiza o gerenciamento de cookies quando possível. As informações são do site Gax. Modo de bloqueio da Apple impede a instalação de Spivari desenvolvido pela empresa de vigilância NSO. Dois ativistas de direitos humanos foram alertados por seus iPhones sobre a tentativa de invasão, sendo o primeiro caso de bloqueio bem-sucedido de um ataque direcionado. A NSO tentou se aproveitar de três exploits zero-click, que não exigem interação do alvo, até então desconhecidos pela Apple. As informações são do site TechCrunch. Novo equipamento de ressonância magnética capta imagens cerebrais 64 milhões de vezes mais nítidas. A máquina possui imãs seis vezes mais fortes e cada vochel da imagem gerada mede apenas 5 micrometros. A tecnologia tem aplicações no estudo do envelhecimento, nutrição e doenças neurodegenerativas. As informações são do site da Duke University. Microsoft estaria desenvolvendo seus próprios chips de inteligência artificial para evitar dependência da NVIDIA e reduzir custos. A empresa vem trabalhando secretamente no projeto Athena desde 2019 e planeja disponibilizar seus chips para OpenAI em 2024. As informações são do site Deverde. Vercel lança nova plataforma para testar lado a lado vários LLMS ao mesmo tempo. O Inteligência Artificial Playground facilita a geração de textos com vários modelos. Há diversas versões do GPT da OpenAI e estão disponíveis, assim como do Cloud Dantropic e outros da Replicate, Coer e Ugem Face. A intenção é adicionar mais modelos no futuro. As informações são do site da Vercel. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.